Alexandre Calil é o atual prefeito de Belo Horizonte. É um prefeito bastante popular, haja vista, que venceu as eleições no primeiro turno. Calil veio do futebol, ele era diretor do Atlético Mineiro. Em 2016, chegou a ir ao segundo turno, venceu as eleições, mas agora, em 2020, de um modo acachapante, levou a prefeitura logo no primeiro turno, sendo muito elogiado pela postura que ele teve no combate à pandemia. Talvez Belo Horizonte seja uma cidade modelo, uma capital modelo. Pelo menos, é assim que Calil gosta de passar uma mensagem ou passar a imagem para o resto do Brasil. Até mesmo trazendo números a respeito da quantidade de mortos por mil habitantes. E hoje, Calil concedeu uma entrevista exclusiva para o Josias de Souza no UOL, junto com uma outra jornalista que, infelizmente, eu já peço perdão, eu não me recordo o nome, não é tão conhecida quanto Josias de Souza. Foi uma entrevista longa, com uma hora de duração. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, desse vídeo que você está vendo, para que você também possa ver e tirar as suas conclusões. Calil é alguém local ainda, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é um político que está ganhando cada vez mais projeção nacional. E é um dos nomes cotados pelo PSD, partido de Gilberto Kassab, para poder disputar a presidência em 2022. Não sabemos se o PSD tem alguma chance, mas, tendo em vista a cláusula de barreira, os partidos precisarão disputar as eleições de 2022. Não sei se Calil vai disputar a presidência ou o governo do Estado. Nesse momento, o governo do Estado parece mais pautável para Calil. Mas, de qualquer forma, é alguém que nós precisamos olhar. Até mesmo porque fez críticas contundentes ao governo Bolsonaro nessa entrevista. E eu já peço o seu like. 400 likes em menos de uma hora é o nosso objetivo com esse vídeo. E eu conto muito com a presença e com a força de todos vocês. Então, cliquem no botão de gostei. A entrevista começa com o Calil fazendo uma análise, que é uma análise muito semelhante àquela que nós fazemos aqui no canal e outras pessoas também estão fazendo a respeito da queda de aprovação de Bolsonaro, que agora está em torno dos 30%, voltando aos patamares normais. Calil atribui a queda de Bolsonaro não somente ao auxílio emergencial, porque a partir do dia 31 de dezembro do ano passado, nós não temos mais o auxílio emergencial. É uma política extremamente necessária para o nosso país e nas próximas semanas o auxílio emergencial vai acabar sendo discutido assim que o Congresso começar com as suas atividades normais. Por que nós precisamos do auxílio emergencial? 36% da população brasileira tinha o auxílio emergencial como sendo a sua principal fonte de renda. Sem o auxílio, você tem uma redução muito grande no consumo das famílias e uma retomada econômica que acaba sendo prejudicada. Então o auxílio emergencial precisa voltar. Porém, não é somente o auxílio emergencial o responsável pela queda na aprovação de Bolsonaro, isso na visão do Calil, mas toda a situação envolvendo a pandemia. E o Calil coloca a culpa em Bolsonaro. Ele não fala isso de modo explícito, mas ele deixa nas entrelinhas que a culpa é de Bolsonaro perante essa situação que nós estamos vivendo. E é interessante o Calil ter essa percepção porque ele coloca a pandemia como sendo também um potencializador da queda de Bolsonaro. E como a pandemia é o potencializador, Bolsonaro, ele, lógico, é o agente da pandemia no nosso país. Então a pandemia, ela prospera à medida que Bolsonaro facilita que a pandemia possa prosperar. Então nós começamos a ter algum tipo de vislumbre daquilo que Bolsonaro terá que fazer para evitar que a conversa do impeachment comece a ganhar ainda mais força. Nós estamos vendo que as pesquisas de pessoas favoráveis ou desfavoráveis ao impeachment mostram uma oscilação entre 40% a 50% de pessoas que são favoráveis ao impeachment. E nós temos também que, nas palavras do Calil, que a pandemia é um fator motivador para o desgosto da população com o presidente. Bolsonaro precisa fazer alguma coisa? O que ele vai fazer? Ele vai demitir Eduardo Pazuello? Vai comprar mais vacinas? Algo precisa ser feito. E na interpretação do Alexandre Calil, a história da vacina já é algo superado. Porque Bolsonaro perdeu a corrida para João Dória. Não há mais possibilidade de Bolsonaro reverter isso. Já é uma derrota. E o próprio Calil falou, agora a nossa discussão relacionada à vacina é quem tem e onde comprar. É isso que nós precisamos saber. Porque o Bolsonaro, ele foi derrotado. E começaram a falar também do processo de impeachment, da possibilidade de impeachment. O Calil, ele, como um bom integrante do PSD, deu uma certa caçabada ali. O que é caçabada? É o Gilberto Kassab, quando ele dá aquelas vaselinadas. O Calil, ele se esquivou do processo de impeachment. Ele falou que, é uma história mais ou menos que a gente conta também no canal, seria o terceiro processo de impeachment em 30 anos. É um remédio muito amargo. Nós precisamos esperar 2022. Mas o Calil fez uma declaração, deu uma declaração muito forte. Presidentes, por muito menos, foram presos. Ele não se aprofundou nesse tipo, nessa linha de raciocínio. Ele simplesmente falou. Presidentes, por muito menos, foram presos. Muito menos do que Bolsonaro fez. E ele vai ser, Bolsonaro precisa ser investigado, assim como Eduardo Pazuello. E todos os prefeitos, depois da pandemia, precisam ser investigados. Mas o Calil, ele coloca a culpa da pandemia nas costas de Bolsonaro. Tanto é que, quando perguntado o que ele teria feito se ele fosse o presidente da República, ele falou. Eu teria feito a mesma coisa que eu fiz aqui em Belo Horizonte. Não teria mudado absolutamente nada. Ou seja, Calil responsabiliza Bolsonaro. É claro que as manchetes que ganharam os portais, os jornais, a mídia, foi justamente o que o Calil falou. Por muito menos, outros presidentes foram presos. O que é uma declaração muito forte. E Calil começa a se despontar como sendo o grande nome do PSD. Porque o Calil, ele tem um jeitão, né? Até a jornalista falou pra ele, mencionou esse jeitão dele. Ele falou assim, ah, eu tenho esse jeitão, às vezes sou meio brucutu, como algumas palavras, falo alguma coisa errada, em termos de concordância. Mas eu sou muito sincero. E ele falou lá as características dele. Mas as pessoas não me conhecem direito, tudo. Eu quero até tirar um pouco dessa imagem que eu tenho. Mas Calil é um líder que está despontando sim na política. Eu vejo ele muito forte em 2022. Principalmente se ele for disputar o governo do Estado. Porque é, de fato, um nome que despontou. Talvez seja hoje o prefeito mais popular que nós temos nessas grandes cidades. Porque Belo Horizonte é o terceiro principal colégio eleitoral. E Calil está muito bem cotado por conta dessa posição dele em cima da Covid-19 com relação à pandemia. Calil se mostrou um líder. E ele falou, hoje nós não temos uma liderança no nosso país. Bolsonaro não é uma liderança. E até mesmo perguntaram pra ele, claro, porque, como venceu no primeiro turno em Belo Horizonte, Calil desponta como sendo um nome cotado para 2022. Ele deu uma desconversada, como eu falei, e ele disse que foi sondado para ocupar a vice-presidência em uma possível chapa. Não falaram com quem. Especularam o nome do Ciro Gomes. Calil falou, olha, o Ciro Gomes é alguém que eu tenho um apreço grande, é um amigo, me apoiou aqui em Belo Horizonte, mas nós não temos nada. Muitas pessoas especulam a possibilidade de uma chapa Ciro Gomes como presidente e Calil como vice. Eu acho que essa é uma chapa, do ponto de vista... Ela é inviável. Porque Calil, ele é cabeça. E o Ciro Gomes também é cabeça. Uma chapa não pode ter duas cabeças. Precisa ter uma cabeça e um rabo. Então seria uma chapa com duas pessoas muito fortes, muito contundentes. Talvez, talvez, o Calil pudesse até mesmo ocupar essa chapa. E aqui eu estou especulando, tá? Uma mera especulação. Porque o PSD, ele tem bastante ambição. O Kassab é alguém ambicioso. Nós não podemos desconsiderar o PSD de Kassab. É ele que manda no partido. E a posição de Calil, o que ele falou hoje, é uma posição bastante alinhada ao que Ciro Gomes disse. Calil disse, eu não gosto, não simpatizo com essa esquerda radical e muito menos com essa direita radical. Ele quer se colocar como alguém de centro. Alguém que ao mesmo tempo fala das reformas, porque ele falou, nós precisamos das reformas, da reforma administrativa, da reforma tributária, mas ele também se mostra com uma certa sensibilidade. Porque ele falou dos mais pobres em vários momentos da entrevista. Ele fala o seguinte, olha, quando eu fui prefeito, eu aprendi que o mais pobre, ele não teve oportunidade, mas isso não significa que ele seja burro. Por isso que nós vencemos as eleições em 2016. E outra, nós estamos falando de distanciamento social, de isolamento, mas o pobre nunca teve. Como que você faz um isolamento social quando você mora num muquifo, quando você mora num casebre, onde a sua cozinha é o seu banheiro, é o seu quarto? Nós não temos como fazer distanciamento social nessas condições. Então ele é alguém que está começando a construir um caminho mais ao centro. E o Kassab, ele quer colocar o PSD como sendo, de fato, um partido de centro. Essa foi a ambição do Kassab desde o início da fundação do partido. Kassab falou, nós não somos um partido nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Nós somos um partido pra frente. Talvez, se o Kassab tiver uma ambição maior do PSD numa presidência da república, por que não Machapa, Ciro e Kalil para tentar vencer, reconquistando uma reeleição em 2026, e depois, em 2030, o Kalil disputando a presidência da república? Isso aqui eu estou especulando. Não tem nada a respeito disso, mas o Kalil é uma figura que nós precisamos observar. E você que é de Belo Horizonte, deixe aqui as suas impressões sobre o Kalil. Ninguém vence no primeiro turno se não tiver votos de eleitores de esquerda. E eu quero saber como a esquerda enxerga Kalil na prefeitura de Belo Horizonte. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei e me siga também no Twitter, é arroba Profileo Oficial. E aí 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 E aí